... inteiro como uma mantra, só que isso não é tão simples assim, porque inclusive quanto mais às vezes se acentua cuidar e educar, se faz distinções, como se uma coisa fosse uma coisa e a outra fosse outra. E não é essa indissociabilidade que a grande perspectiva, esse termo foi constituído com essa intencionalidade. O direito à voz e à participação nas escolhas, o que as crianças dos nossos espaços estão escolhendo? Quais são as escolhas possíveis que estão sendo feitas? E quais são aquelas que nem são pensadas, inclusive? Que cria e recria, que vê o mundo com os seus próprios olhos, que levanta impostos, que constrói teorias, que trabalha relações, que produz culturas infantis. Quais são as produções infantis dessas crianças? Como é que eu trabalho a expressão manifestada pelas diferentes linguagens? E é interessante porque o livro Múltiplas Linguagens da Infância, do Lóris Malaguz, e o poema foi muito divulgado no Brasil. Mas nem sempre ele é compreendido na sua dimensão efetiva do cotidiano. O que significa dizer que as 100 existem, ele faz uma análise no final. Mas 99 foram roubadas. Na verdade, o que está ali presente, colocado, é que não são 99, nem 5, nem 70. É quais são as linguagens desenvolvidas com as crianças nos contextos hoje. Essa é a pergunta, a especificidade dessa infância. Uma infância que tem que expressar-se com linguagens diferentes, construção de simbolismo, que tem que trazer muito forte a desconstrução de alguns conceitos. Gente, desconstruir conceito é algo complexo. Tem alguns conceitos que estão tão internalizados em nós, que para ser desconstruído, precisa ter muita humildade de conhecer e reconhecer-se, de trocar experiências, viver e relacionar-se. Agora eu vou pedir para o meu amigo, e vou pedir a vocês, antes que eu me encerre, eu queria que vocês, por favor, ficassem de pé um minutinho, pode ser? Até porque, sem corpo, né? Estão cansados de me ouvir? Não! Eu ia perguntar uma coisa, vocês estão sempre silenciosos assim? Não! Fauna? Não! Não! O que que aconteceu? Qual é a hipótese da minha amiga toda colorida ali? Por que será esse silêncio? Interesse? Vozinha gostosa! Agora, eu diria uma coisa que me chamou muita atenção em vocês, e que eu gostaria de compartilhar. A energia de um espaço, a organização de um trabalho, ela só se dá quando as pessoas acreditam que estar no espaço é ser autor desse espaço também. Essa autoria é de todos nós. E essa humildade tem que existir. Mas agora eu vou pedir para vocês um silêncio de outra natureza. Vocês fizeram um silêncio, assim, algumas agotando, outras fotografando. Hoje tem gente que fotografa, você nem começou de me fotografar. Tudo bem. Mas eu queria que vocês levassem a foto.